Pagar contas, realizar transferências e outras transações bancárias, que antes para fazer precisava enfrentar longas filas e perder muito tempo, hoje o Júlio Filho realiza tudo pelo smartphone ou tablet com segurança, sem sair de casa. Além de eu evitar estar andando com grandes quantidades de dinheiro, tem a questão de me poupar tempo, evitar filas, entendeu? Então, fazer todo tipo de transação financeira de casa, no conforto do aplicativo, só tem vantagens. O programador conta que começou a utilizar os aplicativos bancários há três anos. Ele usa de dois bancos que é cliente. Além da segurança, Júlio Filho diz que essa prática tem uma série de vantagens e recomenda. Eu só vejo vantagens, né? Hoje o mundo digital está aí, trazendo só benefícios para a gente. E eu acho que qualquer facilidade que venha nesse ramo, está contando, está valendo. Além de outras utilidades no aplicativo do celular, os clientes bancários agora podem também abrir ou fechar contas, como conta corrente e de poupança, apenas usando a internet. A regulamentação das regras para abertura e fechamento de contas de depósitos por meios eletrônicos é do Conselho Monetário Nacional. E para quem usa aplicativo bancário no celular, vira uma agência só se for mesmo para sacar ou fazer depósitos em dinheiro. Facilita desde transferência, pagamento de conta, evita pegar fila de banco, muitas coisas. Eu gosto. Às vezes? Raramente. Eu só venho, na verdade, ao banco quando eu quero sacar dinheiro. A única utilidade do banco para mim é essa. Sacar dinheiro ou então me fazer um depósito, grande quantidade, sacar o máximo, né? E apesar da facilidade dos aplicativos bancários, muita gente ainda não tem curiosidade de usar ou prefere não confiar. Nunca usei. Nunca usou? Não. Confesso que porque eu nunca fui buscar mesmo uma senha que eles têm que te dar, né? E tal, e porque eu também não me sinto muito seguro. Segundo o Banco Central, as agências vão ter que realizar procedimentos e controles que permitam confirmar a autenticidade dos documentos eletrônicos e podem usar tecnologias como contato por vídeo, de reconhecimento de voz e assinaturas com certificação eletrônica. As mesmas regras das contas convencionais são válidas para as abertas por meio eletrônico, como as relativas à situação cadastral, tarifas, prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo.